E agora que está fazendo um pouquinho mais de calor aqui em São Paulo, eu tenho certeza que em outros estados está fazendo também, porque a gente mora em um país tropical e o país tropical é sempre calor, por mais que esteja inverno, rola uns dias de calor aí, né gente? Então, meus amores, vou falar de um body splash e falar de quatro fragrâncias aqui sensacional para vocês usarem nesses dias, para vocês não se sentirem sufocadas e sufocados e para vocês se sentirem com a sensação de plenitude, a sensação de bem-estar e de aconchego, uma sensação de frescor também, porque é isso que a gente precisa, né, em dias de calor. Estamos chegando já aos 20 mil inscritos, gente, tenho uma meta esse ano, falta três meses aí para terminar o ano e eu preciso chegar nos 20 mil inscritos, preciso muito da ajuda de vocês, porque vocês sabem que sem vocês eu não sou nada aqui no meu canal do YouTube, né? Então, meus amores, indiquem o meu canal para suas amigas, para os seus amigos, quem tem dificuldade de comprar perfumes importados e nacionais, cosmético e maquiagem, eu sempre falo a qualidade desses produtos por aqui. E já arrastem a tela aí, aperta aí o sininho de notificações, que o YouTube vai te enviar notificações quando eu subir os meus vídeos aqui, para você ficar antenada em tudo que rola no meu canal. Vou colocar meu Instagram aqui embaixo também, se você me seguir lá no Instagram, você vai ficar sabendo de tudo com antecedência, porque eu falo lá no meu story, sempre dos spoilers que rola por aqui. Então, meus amores, já me seguem lá no Instagram, para vocês ficarem grudadinhos comigo. Vamos começar, gente. Eu ganhei do meu marido um perfume incrível, na verdade é um body splash, que ele é muito parecido com o Dolce & Gabbana, o Light Blue, é um perfume muito fresco, um body splash muito fresco, para você usar casualmente, usar nesses dias quentes, uma sensação de extrema refrescância, e com certeza você vai ficar apaixonada. Tipo, o preço é incrível, tem um kit que vem com um sabonetinho dele, com o mesmo cheirinho, que é maravilhoso. Chama Ursinho da Boa Sorte, esse aqui, gente, da Delicad. Eu acho que não está nem R$50,00, eu vou dar uma olhadinha no site, para contar para vocês lá no Instagram, porque eu não vi o preço, porque meu marido que me deu de presente, né? Mas esse body splash aqui, gente, é sensacional, eu já usei pouco, né? Não ganhei ele faz nem uma semana. Ele é muito gostoso mesmo, para vocês tomarem banho. Ele, com certeza, ele tem limão, olha, está pingando na nariz aqui. Com certeza ele tem limão na sua composição. Então, o Light Blue normalmente tem limão siciliano, e ele não tem um cheiro artificial do limão. É um limão mesmo, você sente o limão na sua composição. E quem é apaixonada por perfumes cítricos, perfumes com essa sensação de refrescância, essa sensação de coisa azedinha, de limão, com certeza vai amar essa fragrância aqui da Delicad. E outra fragrância que eu também indico de olhos vendados, para vocês usarem nesses dias de calor, nessa primavera, verão que está chegando, né? Que já mês que vem já é verão, já está em outubro. Com certeza vocês vão amar o Irresistíveis da Givenchy. Esse daqui, gente, é o Rose, tá? Porque tem vários Irresistíveis da Givenchy. O Rose tem uma sensação mais cítrica, floral, fresca. Com certeza, quem gosta dessas fragrâncias mais delicadas, que traz essa sensação de frescor no dia a dia, vai amar esse perfume, que ele é super delicado. E um perfume que eu sou completamente apaixonada. Para quem me segue aqui no canal, sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Guerlain. E eu tenho o Mon Guerlain aqui. Ele é importado, ele é um pouquinho mais caro, gente, mas eu sou muito apaixonada pela marca Guerlain, porque a qualidade da marca é maravilhosa. E eu estou usando horrores, né? Eu passei ele até hoje, o Mon Guerlain. Ele é um floral super delicado e amendoado. Veludado, com certeza, vocês vão gostar e ficar apaixonadas. Ele é, tipo assim, um estilo puro sofisticado, que dá para vocês usarem aí no dia a dia. E dá para usar também para sair, tá, gente? Para sair em um dia mais quente, com certeza. Por mais que você esteja com uma roupa extremamente chique, com certeza, se você tiver com um vestido mais leve, ele combina. E outra fragrância que eu sou completamente apaixonada é o Doce da Dolce & Gabbana. Uso muito, já usei mais da metade do frasco, já está acabando. Estou até economizando ele, porque ele é um pouquinho salgadinho. Mas vale cada centavo, gente, porque ele é muito, muito viciante. É um perfume que traz uma sensação de aconchego e bem-estar para os dias quentes. E a última fragrância aqui desse top 5 é o Tommy Girl, gente. Esse perfume é sensacional. É um perfume frutado que você sente muito a pera na sua saída. E a pera também permanece até o final aí da evolução da fragrância. E é um perfume que exala muito. Ele exala mais de 5 horas. Se você quer um perfume fresco para o dia a dia, que fica exalando, que deixa rastro aí no seu dia a dia, com certeza, você vai ficar apaixonada pelo Tommy Girl. E é isso aí, meus amores. Esses foram todos os perfumes que eu estou usando aí na primavera-verão e que eu estou viciada. E indico vocês usarem também, porque são perfumes que trazem uma sensação de extremo bem-estar. E muito obrigada, gente, por terem ficado até o fim desse vídeo. E ó, um beijo e até a próxima. E ó, um beijo e até a próxima.